É para o segundo evento, Coliseu Combat aqui da UANA, já foi feito ano passado e esse ano nós estamos fazendo novamente. Esse evento é muito beneficente, certo? Nossa arrecadação ano passado foi de duas toneladas e meio, certo? E depois o prefeito, ele direciona qual caminho que vai ser para as nossas entidades. Nós temos aí diversos atletas e sendo daqui da nossa cidade, né? E temos também de vários estados e até mesmo lutas internacionais. Esse evento vai ser de MMA, né? E vamos aí repetindo que essa é a segunda edição. Nós estamos aí com um projeto, né? Nossa maior alegria é estar com um projeto lá em Camisão, no distrito. E agora também vamos fazer aqui no Arara Azul. E até mesmo o nosso mestre, Charles Bronx, ele que vem graduar na nossa academia, né? Todo ano ele está aqui, nós temos essa parceria com ele e ele então vai estar presente no evento também. No dia 17, teremos a encarada oficial na pesagem lá no restaurante do Seu Will, que é localizado no Shopping Atlântico. E no dia 18, na Avenida Pantaneta. E no dia 18, teremos a encarada oficial na pesagem lá no restaurante do Seu Will, que é localizado no restaurante do Seu Will.